Andressa Suíta apoia o marido Gustavo Lima em polêmica com Anitta e Zé Neto sobre cachês milionários. Galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e você fica por dentro das novidades sem enrolação. Dizer que o canal está do lado dos sertanejos é meio que óbvio, né? Não concordamos com briga nenhuma, mas sabemos que quem deve ser investigado é a Prefeitura e não os artistas. Se for procurar por aí os cantores de todos os estilos, já fizeram shows para a Prefeitura, Estado e em preços açucarados. Então a perseguição aos artistas exclusivos do gênero são injustas no meu jeito de pensar. É nessa situação, nos momentos difíceis, que a gente vê quem está do nosso lado. Alguns amigos do Gustavo apoiaram o cantor nas redes sociais com fotos e postagens e é claro que não podia faltar ela, Andressa Suíta, que repostou o vídeo com o desabafo do marido e a seguinte frase, entre aspas, Deus no comando. Que situação complicada, né gente? Muitas pessoas pegando pesado com o artista e até mesmo com a sua família, sendo que nem houve investigação. Isso no meu ver é uma perseguição e pelo lado político, o que vocês acham, gente? A família ainda aproveitou a tarde antes do Gustavo viajar, porque hoje tem mais show. Criançada, essas férias prolongadas vão acabar, viu? Amanhã todo mundo na escolinha, viu? Ah! Tch, 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 tch.